Deus Santo, nós louvamos o Senhor pela Tua graça, pelo Teu amor. Nós Te louvamos por Jesus Cristo. Nós Te louvamos pelo Filho, Filho do Deus vivo, que se fez carne e habitou entre nós. Como é emocionante, Senhor, falar desse assunto, falar da Tua Palavra. Senhor, nós abrimos o Novo Testamento hoje. Pela primeira vez no estudo bíblico, e nós Te pedimos, Deus, traga um ambiente de revelação nesse lugar. Se mostra a nós, Jesus Cristo, Verbo vivo, Palavra viva, que o Senhor passeie no nosso meio. Que o Senhor derrame revelação na nossa mente e no nosso coração. E que nesses dias, todos nós, sem exceção, possamos nos apaixonar pela Tua Palavra. Buscar o Senhor na Tua Palavra todos os dias, Deus. Que seja novo, novo, impacto novo nas nossas vidas. Que aquilo que nós estamos acostumados a ler, que possa ter vida nova dentro de nós. Uma revelação nova. Pão diário. Em nome de Jesus, Senhor, tira todo o empecilho, leva a nossa mente cativa à obediência de Cristo, nesse momento. Todo aquele que vem para roubar a Tua Palavra, Senhor, que ele possa ser repreendido pelo Senhor, nesse momento. E que o nosso coração seja terra fértil para o Senhor, para a semente da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Nós vamos falar sobre o Novo Testamento agora por um bom tempo. Graças a Deus, nós terminamos o Velho. Nada contra o Velho. Mas o Velho Testamento é sombra do Novo. E tudo aquilo que aparece no Velho Testamento, como sombra, como simbólico, aparece no Novo Testamento claramente. Paulo fala em Colossenses assim, que o mistério que estava oculto em Deus agora foi revelado. E qual é o mistério? Cristo em vós, esperança da glória. No Velho Testamento, Jesus aparece algumas vezes em teofania. Alguém lembra o que é teofania? É quando Jesus aparece em forma corpórea. E algumas vezes a Bíblia fala o anjo do Senhor. Ele apareceu para Abraão, ele apareceu para Josué, ele apareceu para os pais de Sansão. Algumas expressões são muito claras. O anjo do Senhor. Mas o Novo Testamento, ele é claro, ele é o Filho de Deus revelado, andando, falando no meio do povo. Amém? É muito claro. Nós vimos que o Velho Testamento tem 39 livros. Não vou perguntar para vocês, apesar de eu saber que vocês todos sabem eles de cor. Começando em Gênesis, terminando em... Velho Testamento? Em Malaquias. Eu sei que todos sabem de cor, mas não vou falar sobre isso agora. Mas o Novo Testamento tem 27 livros. São muito pequenos, fáceis de ler. Então, nós não temos desculpa nenhuma para não ler o Novo Testamento. Se você não gosta de ler Bíblia, e não é o seu costume ler Bíblia, e você lê por esforço, eu dou um conselho para você sem medo nenhum. Pule o Velho Testamento e leia o Novo. Ah, mas então eu gosto de ler do começo? Então você gosta de ler. Eu ouvi isso de uma pessoa outro dia. Ah, eu não suporto ler. Falei, então leia o Novo Testamento. Ah, mas se eu for ler, eu vou ler do começo. Então você gosta de ler? Não, não gosto. Então você está cortando um monte de capítulos aí, se você começar do Novo. Amém? Todos estão com a folha? Então a divisão do Novo Testamento é muito simples, muito simples mesmo. Qualquer um pode aprender e decorar a divisão do Novo Testamento. Começa pelos Evangelhos, são muito simples. Quais são os Evangelhos? Você viu que os três primeiros aí estão vermelhos? Vocês viram que os três primeiros estão vermelhos? Porque eles são sinóticos. O que é sinóticos? É sin, do grego sin, que é de ver. E nóticos, que é ver de forma clara, significa ver de forma geral, ver de forma completa. Uma cena que você vê de forma completa. Por isso que são sinóticos. Por que só os três são sinóticos? Porque os três apresentam a mesma história, vista de posição diferente, vista de ângulos diferentes, mas é a mesma história. Cada um de nós temos um ponto de vista e um ângulo de visão. Cadê a Tia Mana? Está aí? Está. Se eu falar com a Débora, com a Tia Mana, olha, teve uma pessoa aqui pregando. Ela estava maquiada? A Mana e a Débora vão falar assim. Ela estava com uma base da cortal, com um batom da cortal. Possivelmente a marca era tal, exatamente. Se perguntar para mim, eu vou falar assim, como? Ela estava maquiada? Eu não sabia que ela estava maquiada. Agora, se ela estivesse com um tênis All Star, eu ia falar assim, massa demais o All Star dela. Então, cada um tem um ângulo de visão. Já alguém ia lembrar daquilo que ela falou. Entende? Então, os apóstolos, eles estavam com Jesus. Eles viram. Lucas não andou com Jesus. Nem Marcos. Mas eles foram contados. O que aconteceu? E cada um teve a sua testemunha ocular. Antigamente eu achava que era oscular, mas é ocular. E cada um viu de um ângulo de ação. O que acontece? Há discrepância? Há desigualdade? Há diferença nos sinóticos? Sim. Se você for ler a Bíblia em ordem cronológica, todo o texto que é apresentado em Mateus é apresentado logo depois em Marcos e é apresentado em Lucas. Quando você lê a Bíblia em ordem cronológica, você pega erros. Prepara para me crucificar, porque eu falei que tem erro na Bíblia. Tem erro na Bíblia, gente? Sim ou não? Todo mundo calado? Tem erro na Bíblia ou não? Tem erro de tradução. De tradução. Erro humano. Mas na palavra de Deus não tem erro. Por que erro de tradução? Vou te dar um exemplo. Quando a gente começar a estudar, eu vou te dar um exemplo em Mateus e Lucas. Mateus e Lucas tem um texto célebre que você lê em Mateus está dizendo que dois endemoniados saíram do sepulcro e vieram até Jesus. Que temos nós contigo, Jesus, filho de Deus. Jesus repreende e manda sair. Quando você lê em Lucas, o mesmo texto, saiu um endemoniado do sepulcro gritando, Jesus, filho de Deus. Então os ateus, as pessoas são, conta a palavra de Deus, pega e fala assim, o que é isso? Está vendo? A Bíblia é uma farsa. Por quê? Porque quem escreveu o texto original, quem traduziu, perdão, a palavra no original, a mesma palavra que falava dois endemoniados, é a mesma palavra que fala um endemoniado possesso por vários demônios. Entendem? Então a pessoa que traduziu entendeu que aquele texto estava dizendo que eram dois endemoniados. E a outra pessoa entendeu que aquele texto estava dizendo um endemoniado possesso por vários demônios. Então isso faz, tem alguma mudança na teologia? Na nossa regra de fé? Nenhuma. Mas isso, para quem não conhece a palavra de Deus e pega esses detalhes e fala assim, uau, a Bíblia mente sobre a Bíblia. Mas aí quando você vai levar no hebraico, hoje, no grego, você pergunta para um erudito grego, para um deles, você fala assim, que palavra é essa aqui? Ele fala assim, dois. Aí você chega para o outro erudito grego e fala assim, que palavra é essa aqui? A mesma palavra. Um. Aí você pergunta para um terceiro, fala que palavra é essa aqui? É um que pode ser dois ou até mais de dois. Depende do contexto. Entendem? Então isso, quando a gente passar, nós vamos ver essas diferenças no texto. Resumindo, aqui está certo, não tem erro na palavra de Deus. Nós nunca vamos achar nenhum. Ninguém nunca conseguiu. Amém? Então isso é uma diferença. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas começam com a genealogia de Jesus. Todo mundo já leu isso? E João já começa num negócio muito mais alto e totalmente diferente. Oh, Deus. Abra sua Bíblia em Mateus. Vamos dar uma olhadinha. Se durante o estudo do Novo Testamento você for mordido pelo bichinho que morde a Quênia, a Sueli e a Tânia no culto, chora, não se preocupa, não. Bota para fora. Mateus 1.1 diz o quê? Filho de Davi Filho de Abraão Marcos 1 Depois eu vou para Lucas 1 Princípio do Evangelho de Jesus Cristo Filho de Deus Segundo versículo de Marcos Conforme está escrito na profecia de quem? De Isaías Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro e o qual preparará o teu caminho já falando de João Batista ou seja, mostrando Jesus como aquele que era o prometido. Passa para Lucas Lucas agora Lucas 1 Lucas 1 5 Nos dias de Herodes rei da Judéia houve um sacerdote chamado Zacarias do turno de Abias sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel Lucas de Cara já começa invocando os sacerdotes porque era o sacerdote que apresentava o sacrifício e no 39 ele fala Naqueles dias dispondo-se Maria foi apressadamente a região montanhosa a uma cidade de Judá peraí eu não quero esse versículo só um minuto ok 27 perdão 1,27 Deus envia um anjo a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi cujo nome era José a virgem se chamava Maria que coisa linda que coisa maravilhosa agora abrem João 1 todos eles falando de Jesus e João 1 ele vem arrepiando a gente fazendo o coração da gente apertar e dar um nó no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele estava com Deus no princípio todas as coisas foram feitas por intermédio dele sem ele nada do que foi feito se fez a vida estava nele e a vida era a luz dos homens a luz resplandece nas trevas as trevas não prevalecerão 14 e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade nesse versículo aqui está baseado toda a nossa fé quem você é quem eu sou quem nós somos e quem nós iramos ser está baseado nesse versículo o verbo se fez carne e habitou entre nós ele é real de verdade ele deixou de ser o filho de Deus lá no céu ele se fez carne como eu e você e habitou entre nós o momento que Deus não mais aceitou ter um contato em distância com o homem o momento que Deus não mais aceitou um olhar no momento que Deus decidiu vir e entrar dentro amém nós vamos ver isso com mais força mais pra cima então Jesus Cristo nasceu por 33 anos ele andou na terra por 3 anos durou seu ministério todo mundo sabe disso com 33 anos ele foi crucificado todos eles todos os livros terminam com a morte crucificação e ressurreição de Jesus e aí nós passamos pra segunda metade pra segunda parte que é o livro são os históricos que é a história da igreja o livro de Atos o ministério de louvor está craque no ministério de Atos que eles estavam lendo eu sei que todos eles já terminaram mas amém posso ouvir um amém amém todos eles já terminaram Atos thank you Débora esqueci de te agradecer então Atos fala da história da igreja quando Jesus morre ele volta ressurreto e ele fala pra aqueles que pra aqueles que souberam da ressurreição deles dele pra eles ficarem até Jerusalém até ficarem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder naquele momento eles são batizados no Espírito Santo cumprindo a profecia de Joel 3 em Atos 2 a igreja então está pronta pra agir na terra amém batismo no Espírito Santo nós vamos falar bastante sobre isso eu posso te adiantar que batismo no Espírito Santo é algo fundamental pra que você possa agir na terra como igreja ah mas eu não falo em línguas será que eu sou batizado no Espírito Santo deixa eu falar uma coisa pra você a gripe ela vem com um tanto de sintomas não é verdade a pessoa espirra a pessoa tosse a pessoa tem arrepio tem febre tem frio a gripe de verdade não estou falando de uma resfriada não é assim? o batismo no Espírito Santo ele vem com um monte de sinais eu sei que é uma é uma comparação pobre mas ele vem com muitos sinais e um dos sinais é falar em línguas ok? a pessoa está com febre espirrando ah mas ele não está tossindo não é gripe será? então o batismo no Espírito Santo é algum um falar em línguas é um dos sinais amém? em atos então acontece o derramar do Espírito e Pedro começa a pregar e cinco mil pessoas se convertem duas mil pessoas se convertem e Felipe então Deus arruma um meio de transporte maravilhoso pra Felipe Felipe fecha o olho num lugar e aparece em outro pra pregar o Evangelho a milhares a quilômetros e distâncias do lugar onde ele estava ele prega o Evangelho quando ele termina de pregar o Evangelho ele batiza o cara quando ele termina de batizar de novo ele fecha o olho num lugar e aparece em outro nossa como ia ser bom né? inventor do avião sei lá se ele foi voando hã? pela forma Matrix Matrix é inventor do Matrix então Felipe então é usado daquela forma as pessoas ficam maravilhadas com o agir de Deus tem um homem louco perseguindo a igreja porque ele era judeu protegendo o judaísmo que é chamado Saulo morava em Tarso era natural de Tarso esse homem então pega uma autorização pra matar os crentes da época falavam não esse povo tá disseminando uma seita nós precisamos matar esse povo porque eles tão pecando contra Deus esse homem então cai do tem isso na sua Bíblia? não tem na minha não fala em nenhum lugar na Bíblia que ele caiu do cavalo você acredita? eu fiquei revoltada com isso porque eu sempre preguei que ele caiu do cavalo isso é um crime mas disse que ele caiu agora se foi do cavalo a gente não sabe mas então ele cai ele tem uma visão de Jesus Cristo e Jesus fala pra ele Saulo por que você tá me perseguindo? ele fala quem é você? eu não tô te perseguindo eu tô perseguindo um mano de louco que contradiz a palavra de Deus e Jesus fala pra ele você está me perseguindo e eu vou te mostrar Paulo o quanto é bom sofrer pelo meu nome e esse homem então é tratado por Deus restaurado por Deus ensinado por Deus e ele começa a pregar de uma maneira que o lenço desse homem curava os enfermos parou pra pensar? que pregação né? que hoje a gente vê o teatro né? o povo joga lenço faz isso faz aquilo mas eu não tô vendo nenhuma cura pipocando você já viu Danilo? jogar o lenço e a pessoa que tá com câncer sair curada eu também nunca vi com o olho nu não você já viu Marcilane? a gente não vê mas o teatro tá feito né? vassoura que varre na época de criança vassoura voava então a coisa acontece só que a igreja fica ali parada ficou tão bom que tava tão bom ser crente já pensou? Léo vamos fazer a reunião hoje ah mas como é que vai acontecer rapaz? você não tá sabendo? Paulo vem aí nós vamos descer ele pelo cestinho e ele vai vir pregar aqui essa noite sério Paulo vai vir pregar aqui Paulo vai vir pregar aqui devia ser tão bom né? a pregação que o outro caiu da janela e morreu né? Paulo falou por tantas horas seguidas hoje a gente prega 45 minutos o povo acha ruim mas Paulo falou por tantas horas seguidas que um rapaz caiu da janela e morreu ele teve que ir lá pra não chegar mal pra ele né? ele foi lá e ressuscitou o rapaz porque se não a pessoa lá vem Paulo toma um café né? porque Paulo vai pregar mas aí a igreja tava toda juntinha e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos no partir do pão na comunhão e nas orações em toda alma havia o temor do Senhor e Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos tava um mundo maravilhoso e aí Deus olha e fala assim eles vão ficar só aqui porque tá tão bom vou ter que mandar perseguição pra eles e aí começam as perseguições em cima de perseguições dos judeus e dos gentios e aí durante atos dos apóstolos todas essas epístolas com exceção dia do apocalipse perdão que tá do outro lado com exceção do apocalipse foram escritas então primeira coisa é carta ou é epístola? tem a mesma coisa a carta ela tem um teor mais pessoal algumas dessas epístolas aqui ó as paulinas como a Débora tem a letra bonita né? parece com a minha as cartas paulinas as epístolas as primeiras que ele escreveu que foi durante as suas viagens missionárias foram os gálatas os tessalonicenses porque uns nomes tão difíceis tessalonicenses porque eles eram de tessalônica que é uma cidade que ainda hoje existe na Grécia o John Bertes é de tessalônica ele nem fala tessalônica ele fala tessalônica primeiras e segundas corintes foram escritos para a igreja de Corinto romanos e depois do outro lado né Débora colossenses que Paulo escreveu quando ele já estava preso Efésios e Filipenses as cartas pessoais para Filemon Timóteo Tito segunda Timóteo segunda Timóteo ele já escreveu durante o segundo aprisionamento então carta ou epístola a carta ela teve um teor mais pessoal mas a partir do momento que ela foi lida para mais de uma pessoa ela virou epístola que epístola quer dizer ordem então é a mesma coisa carta ou epístola outro dia alguém discutiu comigo lá fora eu falei assim ah a carta de Paulo aos Colossenses não é carta é epístola eu falei ah é carta é epístola não carta é carta é epístola é epístola eu falei tá é então qual é a diferença a diferença então a diferença é porque carta é carta é epístola é epístola ok mas muito obrigado você me ajudou demais e as cartas gerais que é Tiago Hebreus Judas primeira Pedro segunda Pedro primeira segunda e terceira João e por final o livro da profecia que é Apocalipse então qual é a divisão do novo testamento os evangelhos amém e as cartas paulinas que são um monte que eu não vou falar agora porque senão eu tenho que ler as segundas são cartas gerais e a terceira é profecia ou perdão segunda é Atos que é a história da igreja depois terceira as cartas paulinas cartas gerais e depois a profecia como falar esses livros é muito simples por exemplo é carta de Paulo lê aí em Timóteo primeiro Timóteo eu sei que é facinho abrir na bíblia que está todo mundo acostumado com o novo testamento amém pronto pode ser título também dá no mês o que eu quero falar deu o que está escrito aí no título da sua carta lê queridos não o primeiro e o segundo versículo Paulo apóstolo de Cristo Jesus pelo mandato de Deus nosso salvador de Cristo Jesus nossa esperança a quem Timóteo então quem escreveu pra quem então quando a gente for falar pra alguém abrir a bíblia abre a sua bíblia em primeira a Timóteo ou primeira Timóteo mas nunca a gente fala primeira de Timóteo porque não foi Timóteo que escreveu amém a gente vê vários pregadores se equivocando again presta atenção nisso o fato de algum pregador se equivocar não quer dizer que ele não é pregador e que nem que ele não conhece bíblia amém quer dizer que esse dia do estudo bíblico ele faltou amém queridos entende isso a gente não pode diminuir ninguém por causa disso eu conheci um pregador que ele era pregador mesmo e ele falava assim ó primeira abre aí na primeira de reis primeira de reis não foi reis que escreveu não era um cara chamado reis que escreveu era o livro dos reis de Israel amém então não é a primeira de Filemon é a primeira é Filemon não é de Filemon amém agora Pedro eu posso falar a primeira de Pedro posso porque foi Pedro que escreveu então se eu falar a primeira de Pedro eu estou dizendo a primeira carta a primeira epístola de Pedro amém curiosidade que todo mundo tem primeira segunda e terceira João foi escrito por quem João qual João João o discípulo todo mundo pergunta porque nós temos um outro João muito forte na Bíblia que era João Batista João Batista não escreveu nada tá ele deixou mensagem importante mas foi só no arrependeivos raça de víboras então primeiro João segundo João terceiro João o evangelho de João e o apocalipse foram escritos pelo apóstolo João tá bom o evangelho de João tá do outro lado foi um dos primeiros foi o último evangelho a ser escrito já existia evangelho de Mateus já existia Marcos e já existia Lucas e a história esta bíblica leia uma história esta bíblica do apóstolo João porque a história da ilha de Pátimos a história esta bíblica que fala sobre o apóstolo João ela tem posso dizer pra vocês sem medo nenhum 100% de veracidade por quê? porque João foi o último a morrer quando João morreu o evangelho já estava muito propagado e era do interesse das pessoas escreverem sobre quem andou com Jesus e a história esta bíblica conta que o apóstolo João não morreu por morte matada tá em Goiás a gente fala assim ele morreu de morte morrida tentaram matar o apóstolo João várias vezes eu tenho um livro do Tim Lahai que fala ele é a biografia do apóstolo João e é tremendo diz que o João era um problema para o império romano eles prendiam o João numa prisão quando eles chegavam lá do outro dia estava todo mundo cantando corinho e todo mundo tomando ceia na hora da comida todo mundo tomava ceia adorava o senhor porque João tinha explicado o princípio da ceia tinha pregado para todo mundo as pessoas se convertiam e diz inclusive que foi João que fez o primeiro batismo que não foi por imersão que foi por aspersão porque era na cadeia não tinha água ele batizava jogando imaginava a água do Tim Lahai biografia de João me perguntem quando eu estiver em casa que eu estou na minha cabeceira eu olho e te falo e ele conta mais no livro ele conta o seguinte que de todo lugar que eles mandavam o apóstolo João as pessoas se convertiam todas as maneiras que eles tentavam matar João João não morria diz que envenenado eles tentaram matar João várias vezes igual gato diz que todas as vezes ele comia comida numa boa diz que os soldados ficavam assim vai capotar diz que ele falava vocês querem? não, não nós não queremos sério ele conta no livro eu também tenho um teatro representado de João muito interessante não, nós não queremos comer não esperando ele capotar nada aí diz que uma vez um dos imperadores falou assim chega pode esquentar o azeite nós vamos jogar o corpo dele dentro esquentaram o azeite aquele panelão de azeite igual nos filmes que vocês verem os soldados que esquentaram o azeite morreram e diz que no meio do azeite ele com os braços cruzados tiraram ele do azeite o que aconteceu? sério fala isso no livro o que aconteceu? todo mundo que estava ao redor se converteu inclusive os soldados diz que aí teve uma ordem do imperador falou não esse cara não tem jeito mata ele o soldado falou não não dá ele é profeta ah mas se não matar vocês vão morrer pode matar a gente então aí eles tiveram foram obrigados a mandar ele para uma ilha deserta porque lá não tinha ninguém para ele pregar ninguém ia se converter e lá ninguém ia matar ele mas pelo menos ele ia sumir por lá foi onde ele escreveu o apocalipse então não teve jeito não teve jeito foi construído uma prisão e lá ele ficou na solitária tinha gente na ilha ele ficou na solitária e era uma ilha silvestre tipo abandonada abandonada não virgem né que a gente fala hoje em dia não era um lugar colonizado e lá ele escreveu o apocalipse então realmente era complicado matar João então esse é o resumo como é que fala cronológico do novo testamento eu não vou parar nele porque nós vamos estudar o novo testamento amém o novo testamento para a gente entender algumas coisas nós vamos entender que tem um contexto e esse contexto não pode ser ignorado eu descobri uma coisa tão legal que eu não tinha a mínima ideia vocês sabem quando a bíblia fala assim e fulano singiu os lombos já ouviram isso? e ciclano singiu os lombos como é que você imagina que alguém singe os lombos? eu imagino que ia colocar alguma coisa em cima dos lombos né? sabe como é que um homem singia os lombos? ele estava de túnica ele pegava a túnica no meio tipo um vestido enrolava colocava por dentro do cinto e ficava tipo de fralda sério como se aquele fizesse o vestido virar uma chote e ali ele estava preparado para qualquer coisa estava com os lombos singidos que coisa hein? eu não fazia a mínima ideia preparado para a batalha preparado para toda boa obra lombos singidos então nós vamos ver que o novo testamento ele tem um contexto histórico importantíssimo para que nós possamos entender o novo testamento e nós vamos passar esse contexto histórico rapidinho se alguém tiver alguma pergunta levanta a mão então queridos é importante nós entendermos o contexto do novo testamento para entendermos o novo testamento nós vamos passar por isso que eu insisti para que todo mundo viesse hoje porque eu não vou repetir isso isso é fundamental para a gente entender o resto amém? então primeira coisa o contexto político a palestina daquela época estava debaixo do domínio do império romano o imperador da época era Augusto conhecido também como César Augustus o nome completo dele era Gaio Júlio César Otaviano é está de nome ele governou Roma a partir de 17 de janeiro de 27 a.C. até 19 de agosto de 14 depois de Cristo porque Augusto não era é adjetivo quando você fala que algo é Augusto é porque algo é brilhante é formoso então depois virou nome mas era Augustus no latim que era algo Augusto literalmente César não tinha sido louco naquela mesma época que Paulo estava perseguindo os cristãos ele não foi morro filho dele inclusive era homossexual e se tornou jovem é mas aí já é outro César não é o Augustus não é Gaio Júlio César é Július não ele foi antes ainda você quer ver ele foi pai de quem deixa eu ver se eu trouxe meu livro não está lá em cima 19 de agosto depois de Cristo depois que Cristo nasceu depois que Cristo nasceu você sabe que há uma perda aí de seis anos de diferença tá de quando Cristo nasceu ninguém sabe ao certo se é seis de seis a doze né ninguém sabe não não 14 anos da vida de Cristo obrigada Marci é esse mesmo rapidinho gente Tibério foi o César Tibério pai de Calígula eu estava em dúvida se era Tito ou Tibério então é Tibério bom queridos nessa época apesar de estar debaixo do domínio de César havia um estado judeu e era governado pelo rei Herodes Herodes o Grande por que que tem tantos Herodes é algo que confunde a gente também esse negócio de Herodes né foi matar os recém-nascidos na época de Jesus era Herodes matou João Batista era Herodes lá na frente quando mandou decapitar o Tiago era Herodes você fala peraí morreu comido de bicho Herodes mas ele morreu comido de bicho lá atrás quando João Batista ainda estava agindo na terra então que tanto de Herodes Herodes teve três filhos e como faltou criatividade ele botou o nome de dois de Herodes tá bom então teve vários Herodes a gente vai ver cada um deles não em profundo que não é importante Herodes o Grande que foi o construtor do templo não tinha o templo de Herodes ele reconstruiu o templo não converse agora que é chato mas é importante Herodes o Grande ele foi um grande construtor ele não tinha legitimidade ao trono ele não era descendente de Davi por ele não ser descendente de Davi os judeus não fechavam com ele porque os judeus sabiam que para ser ter o direito no trono ele teria que ser descendente do rei Davi ele não era então para os judeus fecharem com ele para os judeus apoiarem ele a primeira manobra política dele foi mandar construir o templo e aumentou o templo ele fez coisas assim obras incríveis e maravilhosas Rodrigo olha para frente ele fez obras maravilhosas e ele governou de 37 AC até 4 AC você vai falar para mim mas espera aí ele não mandou matar as crianças como que ele morreu 4 anos antes de Jesus nascer não foi ele que mandou matar as crianças foi o filho dele então isso fica claro isso aí é algo que existe até hoje é o túmulo dos patriarcas foi ele que mandou construir existe isso aí até hoje na cidade de Hebron é claro que os arredores as escadas tudo não foi ele que mandou construir ele mandou construir esse túmulo isso aí era a fortaleza dele dá uma olhada nisso qualquer lugar isso existe ainda essa foto é atual chama fortaleza de Massadar em Israel qualquer lugar que chegasse um exército inimigo ele sabia ele dava para ele ver de longe era um lugar que apesar de ser tão alto tinha uma roda de água que dava água saia água dessa rocha então não precisava de nada exatamente era incrível eles acham túneis aí para dentro até hoje de vez em quando eles estão cavando eles acham coisas assim do arco da velha o Walter já assistiu você lembrou o nome do filme ou não? que o o rei de Israel tem lepra que ele usa uma máscara mas você sabe qual que eu estou falando o filme é com Orlando Bloom se eu não me engano é The Kingdom é isso? o reino acho que é The Kingdom que o rei de Israel ele tinha lepra então ele usava uma máscara na guerra o tempo todo na época das cruzadas foi quando thank you é isso mesmo Kingdom of Heaven é isso aí é isso aí ele ele mostra um pouquinho dessa fortaleza aí de Massadá então era permitido Herodes por que que os judeus tinham tanta raiva do cara? era permitido ele nomear um sumo sacerdote não era mais descendente de Arão o Caifás a Anás a Irás que vocês verem lá no Novo Testamento tinha nada a ver com descendência de Arão era cargo político ele eu vou só passar depois eu eu isso não é importante é só coisa para saber mesmo ele podia exigir dos seus súditos juramento de obediência mesmo se fosse contra a palavra de Deus isso estava na lei assinada por Herodes mesmo se lá na frente nós vamos ver algo sobre Corban que era oferecido ele podia interferir na justiça do Sinédrio e ele podia escravizar ladrões e revolucionários políticos esses sem direito a resgate virou um departamento público era totalmente político ele podia conceder o direito à terra mesmo se alguém chegasse lá não fosse judeu ele podia dar um lote de terra para essa pessoa e o rei passava a ser a fonte da lei que era algo da cultura helenística da cultura grega que Alexandre introduziu então os judeus tinham ódio disso a lei era só a vinda de Deus eles tinham muito raiva disso o reino com a morte de Herodes foi dividido entre os seus filhos Arquelau não vou parar Arquelau Herodes Antipas que foi o que mandou matar as crianças e João Batista também e Felipe todo mundo já ouviu falar que Herodes estava tendo um caso com a mulher de Felipe seu irmão e João Batista chegou e confrontou ele e por isso ele tinha raiva de João Batista que era a tal da Herodias que a menina dançou na frente dele a fundadora do Gogô a estrutura de autoridade em Israel era assim o imperador romano depois tinha o procurador romano alguém lembra um grande procurador romano que tem escrito na Bíblia? Pôncio Pilatos quando eles pegaram Jesus eles levaram até Pôncio Pilatos porque eles não podiam condenar ninguém à morte sem aprovação do império romano depois abaixo vinha o rei Herodes abaixo de Herodes tinha o sumo sacerdote e de abaixo tinha o sinédrio que era composto de fariseus e saduceus só gente boa os fariseus eram aquelas pessoas que guardavam a lei eles não eram de todo ruim só que eles guardavam a lei de forma errada eles eram zelosos da lei entre os fariseus tinham homens que realmente guardavam a lei que era o apóstolo Paulo o gaio que ele estava Gamaliel que ele cresceu aos pés de Gamaliel então entre os fariseus tinham homens honrados homens que realmente se preocupavam com a palavra de Deus já os saduceus eram um partido político contrário aos fariseus que não acreditavam na ressurreição e eram ricos sabia que os saduceus eram muito ricos porque eles todos tinham ligação com o império romano os judeus o judaísmo era fundamentado nos dez mandamentos todo mundo sabe disso os israelitas eram monoteístas quem sabe o que é monoteísta adorar só um deus e os romanos eram e os povos da época politeístas quanto mais deuses melhor a gente tem mais chance de ser ouvido era assim que eles pensavam o judaísmo um judeu verdadeiro era reconhecido pela circuncisão e por guardar o sábado desde o pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado era dia de descanso e tudo que alguém fizesse deveria ser por louvor de Deus os judeus esperavam o messias o Cristo aquele que traria um renovo espiritual para Israel e implantaria um novo reino destruindo assim o império romano o opressor de Israel esse messias veio mas ele veio montado no jumentinho e ele introduziu um novo reino introduziu qual reino o reino que fala para você se você receber um tapa no lado direito dá a outra face eles queriam um reino do sabor de mel da vingança você falou de mim agora você vai ver as obras de Deus se cumprindo e a promessa de Deus se cumprindo na minha vida eles queriam isso mas Jesus veio e fez o contrário disso ele te fere no lado direito dá o lado esquerdo ele fala mal de você bem-aventurado é você é mentira então você está com a corda toda porque eles estão te injuriando por causa do meu nome esse é o reino é um reino onde você quanto mais você dá mais você tem é um reino que se você te conquistar tudo aqui na terra mas à noite te pedirem a sua alma e você não tiver Jesus você não teve nada você é um louco então foi esse o reino que Jesus implantou e o judeu claro estava esperando alguém que viesse igual Davi com a espada desembainhada matando os inimigos conquistando tudo e não foi isso que aconteceu os povos da época entre e entre eles os judeus eram extremamente supersticiosos e místicos eles acreditavam em magia feitiço maldição lançada eram muito interessados no sobrenatural e a páscoa era o maior acontecimento religioso da época no aspecto econômico Israel cultivava azeitonas figos grãos tâmaras e vinhas e era a base da economia local o rei Herodes empregava muita gente o pessoal aí da construção civil estaria tudo empregado sem problema nenhum porque ele era o cara das construções havia muita desigualdade social a classe rica na época era o sumo sacerdote eram muito ricos e a aristocracia sacerdotal os filhos descendentes cunhado primo terceiro quarto quinto mas era parente em geral os saduceus a classe média era composta por mercadores comerciantes artesãos escultores construtores talhadores marceneiros carpinteiros pelos fariseus escribas e mestres o fato da classe média compor carpinteiro derruba uma musiquinha que a gente conhece do natal noite feliz noite feliz quem lembra dessa música a parte de jesus pobrezinho nasceu em belém tem algum lugar na bíblia que fala que jesus era pobre nenhum ele nasceu numa manjedoura não foi porque ele era pobre foi porque não tinha lugar na hospedaria josé tinha condição de pagar a hospedaria quando ele nasceu oi mas ele não tinha lugar para repousar a cabeça era no sentido de descanso não era sentido de era sentido ministerial não era sentido financeiro as mulheres sustentavam o ministério de jesus e a quantidade de coisas que ele ganhou quando ele era criança quando ele nasceu que foi mirra incenso e ouro não é isso? aquela quantidade foi suficiente para sustentar a família dele por muitos anos porque aquilo era caro então era no sentido mesmo ministerial no sentido assim eu não vou repousar porque eu não vim para repousar entende? então olha e a classe baixa era composta por trabalhadores em geral como carregador de pedra tecelão estrangeiros escravizados por causa de débitos um israelita não podia ter um israelita como escravo era proibido pela lei o imposto cobrado por Roma era muito alto isso a gente já vê que a gente vê isso na palavra escrita os judeus tinham que oferecer sacrifícios e vocês lembram uma parte que jesus pega o chicote e bate nos mercadores na porta do templo vocês estão fazendo meu pai casa de ladrões covil de satiadores covil de ladrões por que? era no átrio é no átrio do templo no pátio é por que aqueles que jesus ficou tão nervoso? já entrou gente aqui na igreja e viu as intercessoras vendendo doce e a cantina funcionando e a pessoa falou assim mas isso aqui está muito comércio não está não isso está errado isso não é bíblico queridos não tem nada a ver uma coisa com a outra é claro que você não vai fazer do salão um comércio mas a bíblia é muito clara quando jesus diz estavam fazendo covil de salteadores por que? a pessoa ia sacrificar todo judeu tinha que ir uma vez por ano para sacrificar em jerusalém porque senão ele não era perdoado dos seus pecados todo mundo está comigo até aí? só que a pessoa saia lá de onde judas perdeu as botas levando a ovelhinha e no caminho a ovelhinha morria no caminho alguma coisa acontecia tinha muitos salteadores na época roubava a ovelhinha então como uma pessoa esperta ela deixava para ela comprar lá em jerusalém quando chegava lá eu falava assim ué cintia você veio para para sacrificar? foi você trouxe a ovelha? não eu vou comprar aqui agora bom você não vai perder sua viagem a ovelha é mil ué mas o preço da ovelha é cem não aqui ela é mil você não precisa sacrificar? a cintia pegava tudo que ela tinha e comprava porque afinal de contas ela foi a Jerusalém para sacrificar então as pessoas extorquiam dinheiro e era a família dos sacerdotes que tinham direito de botar a banca de venda dentro do templo era algo assim horrível a história conta que era algo horrível naquela época os mestres da lei viajavam pregando o evangelho pregando a palavra de Deus e eles recebiam dinheiro eles também eram como é que fala? recebiam presentes sócio cultural está acabando só falta essa por causa disso Jesus chegou e falou vocês estão fazendo da casa do meu pai covil de salteadores sócio cultural Jesus passou boa parte da sua vida em pequenas vilas na área de Nazaré você já criticou o interiorano? já? fulano é um Zé Pedro Boa é do interior? Jesus é do interior cuidado não fica falando da cidade do Valtor e do Luíde mais não a cidade do Valtor ainda acharam até ouro nela então Jesus passou boa parte como hoje a vida nessas vilas era ditada por costumes tradições e rituais passados de pais para filhos queridos nós precisamos ler a palavra de Deus e entender quando algo era um ritual e quando algo era feito pela palavra de Deus era escrita era uma ordenança de Deus Deus muitas vezes respeita costumes e muitas vezes ele chega e desbanca o costume mas toda cidade toda vila tem o seu costume tem os seus rituais tem as suas crenças amém a região era habitada por judeus mas também por ciros gregos romanos e a maior cidade da região era Jerusalém Jerusalém era Nova York da época língua a língua comum do império romano era o grego mas era comum judeu falar hebraico aramaico e latim inclusive Jesus na cruz fala em latim antes ele fala em aramaico então a vida na vila girava em torno do centro cidade interior quem já foi cidade interior onde tem o açougue a pracinha a farmácia está todo mundo ali incrível é o ponte o bar do João é o ponte da cidade o pit dog o x não é é o lugar da cidade todo mundo ficava lá então não era diferente naquela época e um ponto de encontro era a sinagoga qual é o maior ponto de encontro da cidade interior a igreja seja ela católica evangélica né os gaviões os urubus os meninos ficam na praça assim o que que é está esperando as meninas saem da igreja né fica todo mundo assim os gaviões esperando aí lá vem as papaléguas e eles assim esperando igualzinho então as casas antigamente era um cômodo ou dois todo mundo amontoado mesmo isso aí eu vou mandar pra vocês por e-mail porque é muita coisa pra ler agora a mulher pra variar era encarregada da como é que fala da vida doméstica porque que as pessoas buscavam a gente não se atenta nós somos muito modernos na nossa maneira de pensar todo mundo pensa assim por que que aquela samaritana foi buscar água você tem uma ideia por que que a samaritana foi buscar água porque ela precisava beber o que mais porque não tinha água encanada em casa então é tão óbvio mas é tão fora da nossa realidade que a gente só pensa assim ah uma mulher foi buscar água na minha cidade tinha um ponto lá tinha uma lavanderia comunitária ali era o ponte sabe do que? da fofoca se quiser saber a novidade da cidade era lá que você ia e aí olha só as ideias que o povo tinha tinha a lavanderia e ela tinha um muro só que o muro não era alto não tá vendo aquele negócio vermelho ali? o muro da lavanderia era mais ou menos daquela altura ali e do outro lado ficava o pessoal o boia fria sabe o que é boia fria? o pessoal que via trabalhar por dia ele era diarista jornaleiro que eles falam que vai trabalhar por um dia o ponto deles era ali então eles encostavam ali e ficavam ouvindo a conversa da mulherada lavando roupa e preparando para ir trabalhar tinha gente eu tinha um primo mesmo que falava assim não dá nem vontade de trabalhar não o assunto hoje estava bom ouvindo você não sabe o que eu descobri da filha de ciclano eu falava nem quero saber o que você descobriu da filha de ciclano é a frente da Beth exatamente é o point na frente da laundra ainda a comida o trabalho diário da mulher incluía preparar a comida para a família moer o trigo fazer pão bolo ordenhar animais quem sabe o que é ordenhar uma vaca? alguém sabe? vocês não sabem? quem não sabe o que é ordenhar um animal não é ordenar não, é ordenhar ah, volta é casa grande tirar leite tirar leite então a mulher que tirava leite gente que absurdo não, fala não a mulher levantar uma hora dessas para tirar leite é um absurdo ainda bem que mudou de época mulher no sul que tira leite oh my god que isso ainda bem que eu nasci em Goiás oh, louco oh my god eles tinham duas refeições por dia gente, quando eu vi isso eu fiquei duas refeições por dia eles comiam um pouquinho só no café da manhã e na janta eles comiam pra caramba e hoje o pessoal fala que quem come a noite engorda caramba dá uma olhada nisso vou adotar não comiam carne de porco de forma alguma a carne vermelha deles era porco ou ovelha e não comia crustáceos boi e ovelha que é carneiro lembra essas coisas não, não comiam porco de forma alguma tem que o vestuário a parte de baixo era chamada de túnica isso aqui é muito importante grava porque a gente vai ver isso depois quando o Paulo começa a usar esses símbolos a parte de baixo era chamada de túnica ou seja camisolão era calcinha o sutiã a cueca da época era a túnica todo mundo usava aquela parte por baixo e a parte exterior se chamava manto essa era folgada tinha franjas e era presa por um cinto azul e os homens usavam cinto de couro ou pano largo de mais ou menos quatro polegadas as mulheres não se alguém vestisse só a parte de baixo era dito que a pessoa estava nua ou que ela foi despojada então as vezes quando a Bíblia fala assim fulano estava nu ele está dizendo que ele estava só com a parte de baixo se fosse mulher ela estaria de calcinha sutiã e o homem só de cueca então pode falar não a Bíblia cita que ele ficou com as nádegas de fora com as nádegas de fora cortou cortaram a túnica do coitado do Isaías mesmo se vestisse a parte de baixo em um cinto dizia que a pessoa estava de tanga então o homem naquela época usava tanga a frase cingir os lombos significava puxar a túnica entre as pernas e enfiar dentro do cinto como uma fraldão que coisa hein e usava um pano branco sobre a cabeça para proteger do sol e sandálias de couro o povo judeu era de baixa estatura de pele clara de olhos escuros mas a pele era morenada pelo sol e o homem usava barba esse Jesus lindo louro de olho azul que vocês veem por aí não possível a estrutura da família o marido era o líder legal e espiritual da família era responsável por alimentar dar moradia e proteger a família esse era o papel do homem continua sendo até hoje amém nossa posso ouvir um amém amém os filhos eram ensinados a honrar os pais e tinham regras morais muito restritivas o povo de Israel era chamado de o povo do livro já ouviu falar nisso é o povo do livro eles eram chamados de o povo do livro ou seja um povo que segue a regra do livro que coisa mais linda e aí quando um judeu sabe o que eles fazem com os crentes hoje se eles verem uma pessoa de qualquer outra religião fazendo uma coisa errada ali na esquina ai que cara bobo se vê um crente vai falar o que é crente hein e fazendo aquilo não é eles faziam isso com os judeus quando eles pegavam um judeu roubando eles falavam assim é o povo do livro hein é o povo do livro por quê? porque os judeus eram o único povo que seguia suas normas por um livro não era um código de lei era um código de vida não era simplesmente um código de lei como o código de Amurabi como o código babilônico ele era regra de vida era a palavra de Deus então era para um judeu não importava mais nada a não ser que o filho dele seguisse o que estava no livro então quando alguém fazia alguma coisa errada na hora eles eram acusados como está vendo é o povo do livro por que que eu falei dessas coisas aos crentes por que que eu falei de todas essas coisas porque nós vamos entender na próxima aula nós vamos ver sobre o nascimento de Jesus por que que Jesus teve que vir em carne teve que vir em carne eu quero que você faça as perguntas para você mesmo se você quiser anotar trazer se você quiser me mandar em particular me mande eu vou responder para você o que eu souber o que não souber nós vamos pesquisar juntos mas por que que Deus não salvou a humanidade de outra forma por que que ele teve que fazer Jesus vir Jesus teve que morrer passar por humilhação por que que Deus simplesmente ele é Deus ele sabe todas as coisas por que que ele não viu lá na frente que o Rafael o Léo a Suelen a Ieda eu você cada um de vocês por que que ele não viu lá na frente que a gente ia se converter e já não pegou a gente e transportou para o reino por que que ele não fez assim não são perguntas que passam pela sua cabeça passa pela minha passou tanto pela minha por que que Deus não perdoou o diabo por que que Deus não destruiu ele então por que que Deus não pisou nele não desfez ele não são perguntas que você se faz eu me faço e já me fiz muito por que que tem tanto sofrimento no mundo quem nunca se perguntou isso por que que criança tem câncer por que que Jesus teve que vir fazer esse sacrifício por que porque tudo para nós se não tiver um sacrifício é muito fácil esquece muito fácil é uma é uma resposta mas por que que eu estou fazendo essas perguntas para vocês queridos porque se nós não tivermos um fundamento teológico forte para nossa fé qualquer vento nos derruba dela entende a nossa fé não pode estar baseada no ah eu acho porque é assim ah eu sei teve um pastor que veio pregar aqui que falou algo sobre isso legal que ele falou mas o que que ele falou ele falou alguma coisa de Jesus teve que vir né porque se não viesse né e não ia dar certo mas assim o fundamento da sua fé qual que é e se amanhã um mormon chegar para você e abrir o livro dos mormons e te mostrar escrito que Jesus não é Deus qual é o fundamento da sua fé se amanhã um TJ sentar com você e falar olha Jesus é Deus testemunho de Jeová mas ele não é o Deus qual é a base da sua fé o novo testamento é que vai te dar isso o velho testamento é maravilhoso ele aumenta a nossa fé mas a base da nossa fé é Jesus Cristo encarnado então olha nós vamos encerrar agora que eu já passei do tempo passei bastante inclusive passei 5 minutos depois das 9 o Luís já está desesperado ali nós vamos embora mas eu queria que realmente você lutasse com todas as suas forças espirituais e naturais para não faltar aos próximos estudos bíblicos porque são fundamentos teológicos muito importantes você precisa saber por que você foi salvo e como você foi salvo e do que você foi salvo mas não é saber porque alguém te contou então não é saber com entendimento de maneira que aquele entendimento é tão seu que ninguém pode tirar amém? por que que ninguém pode te convencer de que 2 mais 2 não é 4? porque é um entendimento seu quando você tem entendimento de algo ninguém consegue te tirar ninguém consegue arrancar de dentro de você é um fundamento que fica pra sempre e você precisa se esforçar pra isso amém? combinado? vamos orar? Senhor nós te louvamos Pai pela tua santa palavra e nós queremos te pedir Senhor que os fundamentos do novo testamento eles entrem dentro de nós Senhor nós não queremos ser homens levados por tudo quanto é tipo de vento de doutrina como o Senhor fala pra Timóteo nós queremos ser pessoas firmadas na verdade e a verdade é a tua palavra somente não há nenhuma outra verdade a não ser a tua palavra e por isso nós te pedimos nos explica a tua palavra em nome de Jesus amém que a tua palavra é a tua palavra